Domingo tem pé na estrada, hein? No SBT. E nesse domingo vocês vão ver com a gente no programa. Hoje nós vamos conhecer a história de um caminhoneiro que apesar da sua condição física, não deixou de realizar o sonho de voltar a dirigir. É uma história de superação. Nas observações da sua CNH, tem as letrinhas EAR? Se não tiver, você pode tomar multa. Sempre muito mais. Informações, recados, dicas, alertas. Enfim, vem com a gente. Vamos botar o pé na estrada? Bora lá, conferindo!